Na vida tudo passa, não importa o que tu faça O que te fazia rir, hoje já não tem mais graça Tudo muda, tudo troca de lugar O filme é o mesmo, só o elenco tem que mudar Que alterar, pra poder se encaixar Se não for pra ser feliz, é melhor largar Então se ligue, busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Numa estrela cadente, o sol se faz presente No compasso do batuque, o coração doente A fera tá ferida, mas não tá morta Deus fecha a janela, mas deixa aberta a porta Porque o sol não se tampa com a peneira Pra quem já tá molhado, um pingo é besteira Renovo minha força, vendo o sol se pôr Pensamento longe, renovo meu amor Minha voz faz eco, tristeza que eu veto E não importa qual o papo O papo aqui tem que ser reto é cada chaga O que a gente traz na alma é a confirmação De que a ferida assara e se restaura Já foi cicatrizada Eleva as mãos pro céu que a tua alma tá blindada Pois ninguém vive com tudo de fada Prefiro meu degrau do que sua escada E por sinal, é pra subir e pra descer Um degrau de cada vez é assim que tem que ser Tá entendendo? O que eu tô falando? Caiu a ficha? Ou ainda tá boiando? Minhas palavras, pairam pelo ar E o meu show tem que continuar Por isso eu continuo, no rap eu destruo Como dizia o Bambi, ferroadas e flutu Que nem no ring, tem que ter molejo Na minha criação, a força vence o medo Que nem no ring, tem que ter molejo Na minha criação, a força vence o medo Vem Bambi, vem aqui arrasar com meu rap Chega aí Bambi, é nóis E aí, Manu Lux? Aqui quem fala é o Manu Bob Partida perfeita 3, 2, 1 e vai, 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 vai Na vida tudo passa, não importa o que tu faça O que te fazia, hoje já não tem mais troça Tudo muda, tudo troca de lugar O filme é o mesmo, só ele tem que mudar Que alterar, mas podem se encaixar Se não for pra ser feliz, é melhor não largar Então se ligue, busque felicidade Pra este, na história teve este, em verdade Mais que ela ganha, que o sol se faz presente No compasso do batuque Se o coração doente, a feira tá ferida Mas não tá morta Deixa essa janela, mas deixa eu abrir tua porta Porque o sol não se troca com a peneira Pra quem já tava olhando, contigo é besteira Renavo minha força, vendo o céu se pôr Pensamento longe, renavo meu amor Minha voz faz eco, tristeza Que eu aguento, não importa qual o papo O papo que tem que ser reto em cada chaga A gente traz na alma É a confirmação de que a ferida saia e se restaura Já foi cicatrizado Eu levo as mãos pro centro A tua alma tá blindada Pois ninguém vive com tudo e fada Prefiro o meu degrado que se esclama Aaaaaaah 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 Aaaaaah